Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Jesus Cristo é o Redentor prometido por Deus Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrato com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Muitos fariseus e os principais sacerdotes Procuravam uma maneira de matar a Jesus Sendo eles estudantes das escrituras sagradas E muitos considerados doutores da lei Ou seja, aqueles que detêm grande conhecimento e estudo das escrituras sagradas Eles, na verdade, não se importavam de desobedecer a Deus E violar o sexto mandamento da Bíblia sagrada Que se encontra no livro de Êxodo 20 No versículo 13 Que ordena Não matarás Não matarás Ou seja, tramando como matar Jesus Os chamados doutores da lei Não se importavam de descumprir a lei de Deus Que manda não matar E procuravam como matar Jesus Ou seja, aqueles que sediziam os principais sacerdotes A estudar as escrituras sagradas Exatamente eles demonstravam que não tinham temor a Deus Demonstravam que não se preocupavam em desobedecer a Deus E procuravam como matar a Jesus Veja o relato sobre Jesus Que aborda uma destas ocasiões Na Bíblia sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de João 7, nos versículos 1 a 10 Depois disto, andava Jesus pela Galiléia Pois não queria andar pela Judéia Porque os judeus procuravam matá-lo Ora, estava próxima a festa dos judeus A dos tabernáculos Disseram-lhe, então, seus irmãos Retira-te daqui e vai para a Judéia Para que também os teus discípulos Vejam as obras que fazes Porque ninguém faz coisa alguma em oculto Quando procura ser conhecido Já que fazes estas coisas Manifesta-te ao mundo Pois nem seus irmãos criam nele Disse-lhes, então, Jesus Ainda não é chegado o meu tempo Mas o vosso tempo sempre está presente O mundo não vos pode odiar Mas ele me odeia a mim Porquanto dele testifico Que as suas obras são más Subi vós à festa Eu não subo ainda a esta festa Porque ainda não é chegado o meu tempo E, havendo dito isto Ficou na Galileia Mas, quando seus irmãos Já tinham subido à festa Então subiu ele também Não publicamente Mas como em secreto Conforme relatam os versículos Naquela ocasião Estava havendo na Judéia A festa dos tabernáculos Uma festa que é celebrada em Israel Até os dias de hoje Cuja época de acontecimento Coincide com a estação Das colheitas em Israel No começo do outono Durante alguns dias No mês de outubro Festa em que os judeus Relembram os 40 anos Que permaneceram no deserto Habitando em tendas E tiveram as suas necessidades Supridas por Deus No relato dos versículos Os irmãos de Jesus Que não acreditavam nele E, provavelmente, usando de ironia Sugerem que Jesus Vá até a festa dos tabernáculos Na Judéia Dizendo que se alguém Procura ser conhecido Ele não deve ficar oculto Mas deve se manifestar ao mundo Seus irmãos Deram essa sugestão Porque não acreditavam nele E, ao que tudo indica Disseram para Jesus Ir à Judéia Ironizando a Jesus Demonstrando que não acreditavam nele A ironia É uma forma de falar Onde se faz uso de palavras Que são o contrário Do que realmente se quer dizer Sendo a ironia Utilizada Geralmente Por quem Quer demonstrar humor Irritação Ou aborrecimento A ironia Algumas vezes É utilizada Como uma zombaria Em forma de humor Menos destrutiva Do que o sarcasmo Com que se procura Ridicularizar alguém Ou alguma coisa Como os irmãos de Jesus Não acreditavam nele Ao que tudo indica Usaram de ironia Para recomendar que ele fosse A festa dos tabernáculos Na Judéia Para mostrar as suas obras Aos seus discípulos E ao mundo Pois seus irmãos Não acreditavam em Jesus E assim Provavelmente Ironizando Diziam o contrário Do que realmente pensavam Talvez Abrigando Interiormente Irritação Ou aborrecimento Para com Jesus E possivelmente Até zombando De Jesus Sendo porém Que aquilo que Abrigavam Exatamente Em seus corações Está oculto Nos versículos Que apenas Se limitam A afirmar Que seus irmãos Não acreditavam nele O fato dos irmãos De Jesus Não acreditarem nele Nos faz refletir E tirar conclusões Valiosíssimas A respeito Da conduta Humana Podemos inferir Que Sendo irmãos De Jesus Eles provavelmente Devem ter visto Com seus próprios olhos Inúmeras vezes Os milagres E curas Que Jesus Realizava E Tendo presenciado Por si mesmos Tais milagres E curas Não havia Como não Acreditarem Em Jesus Assim A partir Da inferência De que Seus irmãos Teriam visto Por si mesmos Os milagres E curas Que Jesus Fez Deduzimos Que na verdade Os irmãos De Jesus Acreditavam Interiormente Nele E então Ao negarem Exteriormente Que acreditavam Nele Nos vem a dedução De que eles Abrigavam Algo mal E errado Em seus corações Pois Pois negavam Exteriormente O que Interiormente O reconheciam Como verdadeiro Caso Estas inferências E deduções Que fizemos Estejam Corretas Então na verdade Os irmãos De Jesus Não Desacreditavam Dele Mas sim Recusavam Se a admitir A verdade Porque tinham Inveja De Jesus E ou Porque Suas concupiscências Carnais Ou seja Seu grande Desejo Por riquezas Por gozos Materiais E por sexo Obscureciam A sua razão Em verdade Temos aqui As duas Causas Porque Grande parte Da humanidade Recusa-se A ser honesta A ser justa A ser boa E amorosa E estas causas São a inveja Dos que são bons Justos E amorosos Bem como A sua vontade De se manterem Presos Aos prazeres Vãos Fúteis E efêmeros Oferecidos Pelas concupiscências Carnais Que são O grande Desejo Por riquezas Por gozos Materiais E por sexo Note Que Para alguém Ser bom Justo E amoroso Não existe Dificuldade Alguma Mas Exige apenas Uma simples Decisão Pela vontade Ou seja Basta apenas Que se decida Ser bom Justo E amoroso De forma Que Aqueles que Não escolhem Ser bons Justos E amorosos Mas escolhem Ser maus E injustos O fazem O fazem O fazem Para viverem Nos prazeres Fáceis E passageiros Das concupiscências Carnais De forma Que Vendo Quem é bom Justo E amoroso Os que Os que Que são Maus E injustos Sentem Inveja Daqueles Que decidiram Ser bons Justos E amorosos E que não Se permitiram Ser escravos Das concupiscências Carnais Ou seja Recusaram A escravidão Trazida Pelo grande Desejo Por riquezas Por gozos Materiais E por sexo Então Note Que não Adianta Alguém Presenciar Um grande Sinal De milagre De Deus Como a cura De um cego De nascença Que esse Alguém Conhecia Pois Não é O ver O milagre Que fará Esse alguém Acreditar Em Deus Pois Enquanto Esse alguém Não abrir mão De suas Concupiscências Carnais Ou seja De seu Grande desejo Por riquezas Por gozos Materiais E por sexo Enquanto Esse alguém Continuar Querendo ser Mal E injusto Então Mesmo Vendo O milagre De Deus Que presenciou Com seus próprios Olhos Esse alguém Negará O que viu Inventando Para si mesmo E para os outros Qualquer Justificativa O que será Uma mentira E assim Continuará Não acreditando No que viu E assim Continuará Negando A Deus Ou a qualquer Um Que venha Em nome De Deus Seja ele Jesus Seja um discípulo De Jesus Seja um Santo Ou qualquer Um que acredite Em Jesus E em Deus E que realize Um milagre Através De Jesus E de Deus Note 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 Que ser bom Justo E amoroso É uma decisão Individual Que somente O próprio indivíduo Pode tomar Note também Que o principal Obstáculo Para que alguém Se torne De verdade Bom Justo E amoroso Não é a falta De milagres Que ele não Viu acontecer Mas sim A sua Escravidão As concupiscências Carnais Porque o indivíduo Não quer abrir mão Do seu grande Desejo Por riquezas Por gozos Materiais E por sexo Assim Se tornando E se mantendo Mal E injusto Por sua Própria Vontade Continuando Com a análise Dos versículos Que estudamos Hoje Em resposta A sugestão De seus irmãos Para que Jesus Fosse A festa Na judéia Jesus Diz a seus irmãos Que ainda Não era chegado O seu tempo Isto Significando Que ele faria As suas obras Quando fosse Conveniente Para Deus E não Por sugestão De alguém Jesus Sabia Que muitos Dos fariseus E dos principais Sacerdotes Procuravam Matá-lo E ir A judéia Naquele momento Colocaria Sua vida Em risco E por isso Jesus Tomava Muito cuidado Com seus passos Afim De não se expor Ao perigo Sem necessidade E sem ordem De Deus Mas Conforme Relatam Os versículos Jesus Acaba Indo A festa Na judéia Naquele dia Continuando Na sequência Dos versículos Veja o relato Que encontramos Na bíblia sagrada No novo testamento No evangelho De João 7 Nos versículos 11 a 19 Ora Os judeus O procuravam Na festa E perguntavam Onde está ele? E era grande A murmuração A respeito dele Entre as multidões Diziam alguns Ele é bom Mas outros Diziam Não Antes Engana o povo Todavia Ninguém falava Dele Abertamente Por medo Dos judeus Estando Pois A festa Já em meio Subiu Jesus Ao templo E começou A ensinar Então Os judeus Se admiravam Dizendo Como sabe Este Letras Sem ter estudado Respondeu-lhes Jesus A minha doutrina Não é minha Mas daquele Que me enviou Se alguém Quiser fazer A vontade De Deus Há de saber Se a doutrina É dele Ou se falo Por mim mesmo Quem fala Por si mesmo Busca A sua própria glória Mas O que busca A glória Daquele Que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele Injustiça Não vos deu Moisés A lei No entanto Nenhum de vós Cumpre a lei Por que procurais Matar-me? Os cinco Primeiros livros Da Bíblia Sagrada São Gênesis Êxodo Levítico Números E Deuteronômio Estes cinco livros Constituem O Pentateuco Que entre os judeus É chamado De Torá A palavra Torá Tem o seu significado Associado A ensinamento Instrução Ou literalmente Lei Estes cinco livros Foram escritos Por Moisés No final Dos versículos Que lemos hoje Jesus Chama a razão Os principais Sacerdotes E fariseus Pois Eles eram Aqueles Que estudavam E diziam Guardar A lei De Moisés E Jesus Então os chama A razão Afirmando Que eles não Obedeciam A lei Dada por Moisés Uma vez Que eles procuravam Matar Jesus Note que a lei Dada por Moisés Que provém De Deus Manda não matar Mas os fariseus E principais Sacerdotes Procuravam Matar Jesus O sexto Mandamento Da Bíblia Sagrada Que se encontra No livro De Êxodo 20 No versículo 13 Ordena Não matarás Não matarás No entanto Os fariseus E os principais Sacerdotes Procuravam Matar Jesus Desobedecendo A lei Dada por Moisés Que é A lei De Deus Há Mais um fato Para o último Conjunto Dos versículos Que lemos De João 7 Neles Neles Há o relato De que Jesus Apresenta A sua doutrina E pelas palavras De Jesus Que apresentam Testemunho Da origem Verdadeira De sua doutrina Que é De Deus Então Como Jesus Precisa provar Através De seu próprio Discurso Que sua doutrina É verdadeira Tal fato Nos leva A deduzir Que os fariseus E principais Sacerdotes Que o Ouviam Não acreditavam Ou não queriam Seguir a doutrina De Jesus Então Em virtude Da incredulidade Deles Jesus Expõe Aos fariseus E principais Sacerdotes A malignidade De suas intenções Pois Se não Acreditavam Em Jesus Porque duvidavam De sua doutrina Então Eles que se diziam Seguidores Da lei Dada Por Moisés Na verdade E na prática Também não eram Seguidores De Moisés Porque desobedeciam A lei dada Por Moisés Que eles estudavam E procuravam Matar a Jesus Injustamente Ou seja Fica para nós Leitores Dos versículos A visão De que Se os fariseus E principais Sacerdotes De fato Não obedeciam A lei dada Por Moisés De maneira Nenhuma Viriam a seguir A doutrina De Jesus Pois Moisés Era para eles Mais importante Do que Jesus E nem mesmo A Moisés Eles obedeciam Note Que a lei De Deus É uma só Em toda A Bíblia Sagrada E o que Jesus Obedecesse Obedecessem De fato A lei dada Por Moisés Eles não Estranhariam A Jesus Que confirmou A lei dada Por Moisés Mas Mas antes Mas antes Reconheceriam A Jesus Como Cristo Que havia De vir Pois Os atos De Jesus São bons E justos De verdade Os ensinamentos De Jesus São bons E justos De verdade E Jesus Realizou Milagres E curas Como nunca Antes Foi visto No mundo Estamos próximos Do final Do programa E eu gostaria De te lembrar Que este programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos domingos Às 20 horas Estando Em qualquer lugar Do planeta Você também Poderá ouvir Este programa Na internet Através do site Da Rádio Vibe Mundial FM Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 10 Nos versículos 27 E 28 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna E jamais Perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna E jamais Perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão Meus vídeos Aqui da Rádio Vibe Mundial E também Todas as minhas palestras E vídeos Estão em meu canal Do Youtube Nilson Brena Esta coleção De vídeos É uma joia Preciosa Que você pode Assistir grátis Em seu celular Em seu tablet Em seu computador Ou em sua televisão Com acesso Ao Youtube Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Em meu canal do Youtube Nilson Brena E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Com Nilson很 Amém. 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 Amém.